Mas se não era pra me amar, me fez acreditar Me ensinou a te esquecer, só me ensinou a te amar Mas se não era pra me amar, me fez acreditar Me ensinou a te esquecer, só me ensinou a te amar Só me ensinou a te amar Planeta quebrada, papel raciado E neles meus sentimentos Foi mais um fora, me mandou embora E diz que é pra dar o tempo Mas quando a gente fica junto, você diz que me ama Pra fazer ciúme a ele, me leva pra cama Depois começa a brigar e diz que não devia Mas quando a gente fica junto, você diz que me ama Pra fazer ciúme a ele, me leva pra cama Depois começa a brigar e diz que não devia Mas se não era pra me amar, me fez acreditar Me ensinou a te esquecer, só me ensinou a te amar Só me ensinou a te amar Só me ensinou a te amar Papel rasgada, a música nova do Rio Planeta quebrada, papel rasgada E neles meus sentimentos Foi mais um fora, me mandou embora Foi mais um fora, me mandou embora E diz que é pra dar o tempo Mas quando a gente fica junto, você diz que me ama Pra fazer ciúme a ele, me leva pra cama Depois começa a brigar e diz que não devia Mas quando a gente fica junto, você diz que me ama Pra fazer ciúme a ele, me leva pra cama Depois começa a brigar e diz que não devia Mas se não era pra me amar, me fez acreditar Me ensinou a te esquecer, só me ensinou a te amar Mas se não era pra me amar, me fez acreditar Me ensinou a te esquecer, só me ensinou a te amar Só me ensinou a te amar Bora pra chegar, que ré me diz A heredão do Hulk O Atacan Diniz O parceiro Marquinhos, o ser mesmo, o botonete E ex-rede moral Grava, Gerson, gravações Bala, gravações, pequinho, gravações Gira de Natal Olha o sucesso do vaqueiro bom de forró Mais uma estourada do melhor repetitório do Brasil Alex Proçores de Mossoró Paredão do Mamute de Sousa Há muito tempo eu sonhava em te reencontrar Pois o destino foi covarde em nos separar Eu juro, não acreditava livre novamente Cara a cara, hoje você e eu Outra vez o amor se rendeu A gente foi ficando, ficando, ficando De repente o pavio acendeu A bomba estourou Já tão espalhando que a gente ficou Você é casada, eu também sou Mas entre nós dois o safado é o amor A bomba estourou Já tão espalhando que a gente ficou Você é casada, eu também sou Mas entre nós dois o safado é o amor Oh, mas entre nós dois o safado é o amor Oh, mas entre nós dois o safado é o amor Só onde que cê deu Amorindo Forte a CD E de CD de São Miguel Heltro 3D Coragem de Passu Coragem, só mal do rádio Há muito tempo eu sonhava em te reencontrar Hoje o destino foi covarde em nos separar Eu juro, não acreditava livre novamente Cara a cara, hoje você e eu Outra vez o amor se rendeu A gente foi ficando, ficando, ficando De repente o pavio acendeu A bomba estourou Já tão espalhando que a gente ficou Você é casada, eu também sou Mas entre nós dois o safado é o amor A bomba estourou Já tão espalhando que a gente ficou Você é casada, eu também sou Mas entre nós dois o safado é o amor Oh, mas entre nós dois o safado é o amor Oh, mas entre nós dois o safado é o amor Roberto Filho do Paredão Caminhão D.Cozinho Caminhão D.D. Morto Fábio Sul Oh, meu senhor Começa ao candidato Paredão do Mamute Direto de Sousa na Paraíba Alex Façou de Moçoro Lido do céu da cabelo Zé Remissor Oh, meu senhor O João Corolla Forroze Esmergou para lá em perda Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Tô seguindo Nem um pingo de saudade Tô nem aí Tô nem aí Tô solteiro Tô de boa Tô me sentindo à vontade Vai 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 Tô 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 Meu parceiro Igor Caminhão Paz de Fila Sabe quem anda embriagada Bebendo no bar com os cachaceiros Beba vomitado na salsada Meu cachorro aguenta o cheiro Eu não tô dormindo preocupado Com ela chorando arrependida, telefonando de madrugada, dizendo que eu ferrei a sua vida Tô nem aí, tô nem aí, tô perdendo, tô sentindo nenhum bingo de saudade Tô nem aí, tô nem aí, tô solteiro, tô de boa, tô me sentindo à vontade Tô nem aí, tô nem aí, tô perdendo, tô sentindo nenhum bingo de saudade Tô nem aí, tô nem aí, tô solteiro, tô de boa, tô me sentindo à vontade Os gêneros da bombaça, o barco, o veículo, toca o bote Carreta do bote, a moça do Brasil, carreta da moça flor Sabe onde eu tô nesse momento, comemorando minha liberdade Com a mulher da noite adentro, cantando um gringo só de saudade Olha eu aí só de lembrança, porra com minha felicidade Olha o meu beijinho de vingança, tô desligando só de vontade Tô nem aí, tô nem aí, tô perdendo, tô sentindo nenhum bingo de saudade Tô nem aí, tô nem aí, tô solteiro, tô de boa, tô me sentindo à vontade Tô nem aí, tô nem aí, tô perdendo, tô sentindo nenhum bingo de saudade Tô nem aí, tô nem aí, tô solteiro, tô de boa, tô me sentindo à vontade F. L. da Lousine, Cícero, divulgações direto em São Paulo Olha a carretinha do papai, direto do Maranhão Bora, Júnior e Batsum Varelinha do Rio, né, show Varelinha do Paraíso, tropical, joga, recupadora R. do som, direto em T. Analia R. do aracate, F. G. da Mídia Talvez eu não seja quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou e o futuro lhe espera É candidato, forró, meu poeta Tira esse pedro que está atrapalhando Já não é segredo Eu estou te amando Por favor, não me peça o tempo pra pensar A sombra que me quer Chega e não demora Então vem comigo, me dá a sua mão Entregue a chave do seu coração É chegada a hora pra quem espera Deixa abrir, preciso entrar Confia em mim, não vou bagunçar Minha palavra só diz que me aceita Deixa abrir, preciso entrar Confia em mim, não vou bagunçar Minha palavra só diz que me aceita Talvez eu não seja quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou e o futuro lhe espera Talvez eu não seja quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou e o futuro lhe espera Isso não é uma música, é só canção É a sucesso dele, do meu poeta Caminando E a beija de mim, isso é perto ou não Duvida que eu tô Vai, vai Tira esse pedro que está atrapalhando Já não é segredo Eu estou te amando Por favor, não me peça um tempo pra pensar Assuma que me quer Ele não demora Então vem comigo, me dá a sua mão Entregue a chave do seu coração É chegar na hora pra quem esperar Quem deixa abrir, preciso entrar Confia em mim, não vou bagunçar Com minha palavra, só diz que me aceita Quem deixa abrir, preciso entrar Confia em mim, não vou bagunçar Talvez eu não seja quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou e o futuro lhe espera Talvez eu não seja quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou e o futuro lhe espera Aqui é o Viana, menino Tu respeita, tu não é doido, nem dá certo certo Então vai ter um monte de forró do Ceará pro Brasil E nasce você Bota a vossa do paredão, paredão muito de ferro Carreta do bote 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 Louco procurando farra, quando grito as gatinhas na parada de bobeiro Borra, vamos sequestrar, eu não tô de brincadeira Mão na cabeça, isso não é uma só Vamos sequestro de farra, não é a gente entrar no carro Fica calado e toma logo uma gelada Bora, curte, bora beber, que amanhã te deixo em casa Eu não presto, eu não presto Pra pegar as gatinhas, eu invento até sequestro Eu não presto, eu não presto Pra pegar as gatinhas, eu invento até sequestro Eu não presto, eu não presto Pra pegar as gatinhas, eu invento até sequestro Eu não presto, eu não presto Pra pegar as novinha, eu invento até sequestro Vai, vai, vai Agora o swing chegou Danadão Caramba, geni Aqui é o Rio, ele me toca foguinho Bava vinado no domingo quando foi bater na praia Eu e meu amigo loucos procurando farra Quando vi duas gatinhas na parada de bobeiro Borra, vamos sequestrar, eu não tô de brincadeira Mão na cabeça, isso não é uma só Vamos sequestro de farra, não é a gente entrar no carro Fica calado e toma logo uma gelada Bora, curte, bora beber, que amanhã te deixo em casa Eu não presto, eu não presto Pra pegar as novinha, eu invento até sequestro Eu não presto, eu não presto Eu não presto, eu não presto Pra pegar as novinha, eu invento até sequestro Eu não presto, eu não presto Pra pegar as gatinhas, eu invento até sequestro Vai, trava já, truquinho Matheus, o clube do raqueiro, dentro do atu Paredão, playboy, suba a casa branca Paredão, fé do rato, gato, paredão, direto em São Paulo Cagou do frango, a tia de nisto, a vida rara é a pipoca Declado, proibido, padre, cedido, nosso irmão Se é pra falar de amor, deixa pro raqueiro, é que ele sabe falar Quando você se der conta que eu não volto mais Vai conhecer a face da solitude Vai perceber que errou e a culpa vai tirar sua paz Vai doer no coração Vai me buscar novamente E eu vou dizer que não E o nosso tempo passou que já era Que não volto mais Foi errada essa paixão E pra fim de conversa eu não vou mais falar Deixa o tempo passar, ele vai responder A gente não tá bem, isso faz mal pros dois Se deixar pra depois pode não resolver E pra fim de conversa eu não vou mais falar Deixa o tempo passar, ele vai responder A gente não tá bem, isso faz mal pros dois Se deixar pra depois pode não resolver Deixa comigo que eu sei resolver Quando você se der conta que eu não volto mais Vai conhecer a face da solitude Vai perceber que errou e a culpa vai tirar sua paz Vai doer no coração Vai me buscar novamente E eu vou dizer que não E o nosso tempo passou que já era Que não volto mais Foi errada essa paixão E pra fim de conversa eu não vou mais falar Deixa o tempo passar, ele vai responder A gente não tá bem, isso faz mal pros dois Se ficar pra depois pode não resolver E pra fim de conversa eu não vou mais falar Deixa o tempo passar, ele vai responder A gente não tá bem, isso faz mal pros dois Se ficar pra depois pode não resolver E agora a raiz A reta do botinho Toca o botinho Boa tarde, gente, sua mão no rala é show Vai, alimento, os baixos da mídia O M shows, patei com a rada, a torreira Foi no farm, a turma de São Paulo Carreta de ouro, campeão cerebroso Onde e o quê? Eu acordei agora, eu tô querendo é beber Onde e o quê? Eu acordei agora, eu tô querendo é beber Vai, 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 vai para o selo Vai, vai, vai Olha o gigante, o canidão, pois pensou Vai, 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 vai Carreta, treme, treme Mas quando eu brigo Com a minha namorada, doutor, tia, ela me liga Enchendo o saco Aí eu digo E vi mais que eu balas, esse lindo capoteiro Ouvindo o Pablo Escovaram o dente com cerveja E no café tomaram uma dose de cachaça Então venha com conversa de bom dia, meu bebê Tô com raiva da ressaca, mas ainda de você Bom dia, o quê? Eu acordei agora, eu tô querendo é beber Bom dia, o quê? Eu acordei agora, eu tô querendo é beber Vai, foguinho E deixa beber E deixa beber O seu bilu-bilu não foi fiel a você E deixa beber E deixa beber O seu bilu-bilu não foi fiel a você Quando eu brigo Com a minha namorada, doutor, tia, ela me liga Enchendo o saco Aí eu digo E vi mais que eu balas, esse lindo capoteiro Ouvindo o Pablo Escovaram o dente com cerveja E no café tomaram uma dose de cachaça Então venha com conversa de bom dia, meu bebê Tô com raiva da ressaca, mas ainda de você Bom dia, o quê? Eu acordei agora, eu tô querendo é beber Bom dia, o quê? Eu acordei agora, eu tô querendo é beber E deixa beber E deixa beber O seu bilu-bilu não foi fiel a você E deixa beber E deixa beber O seu bilu-bilu não foi fiel a você Eu uso dano e porta-tira do atu É equipe toda a farra do caniné Bora meu patrão, Bruno, moto, peças, paraíba Icaro, feitosa Icaro, sonha, sessão Carreta do borde A mais famosa do Brasil Meu parceiro é da Luçosa Macho, dois, tubo do encontro O barqueiro, morro, morro, não deixa falar de amor, menino Tem que respeitar, tem que respeitar Nova, geni Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio conta agora enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei até que ponto Eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou O acondicionado quis e a gente suando Terreno, volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou O acondicionado quis e a gente suando Terreno, volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ar Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio conta agora enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei até que ponto Eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou O acondicionado quis e a gente suando Terreno, volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou O acondicionado quis e a gente suando Terreno, volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ar Equipo de barão direto ao santo, meu senhor E aqui eu tô fazendo de gol Meu parceiro Gerson Os paladão de as máximas três Ó, filho, confecções, moda masculina Que realiza Bora pra chegar lá Carreta, moça, flor Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas resolvi tomar vergonha na cara Você não há na consideração Nenhuma lágrifinha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já perdi demais Faça o que sempre fez Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já perdi demais Faça o que sempre fez A minha tenda deu mal rei Jorri Mega músculo Contra a Gessoa maior do vale Ele só usa o que sempre fez É o melhor do Brasil Carreira alimentou O lindo santo é cavernoso Toca, toca forro Deixa eu te ajudar E ai gêmeos a mão nossa Seja o grau dos paridos de São Paulo E de certeza Deixa eu me guiar Visualizei Mas não vou responder A minha boca não vai ouvir nada Ou até que trinta coisa pra falar Mas desculpe tomar vergonha na cara Você não há na consideração Em uma lágrima vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Na minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez A minha vida nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez A minha vida nenhuma vez De rapidinho Pela pra chegar A gente tá o CD Oi, bicho! Onde está o meu? Onde está o meu? Padre e fora Pela pra chegar Olha, meu patrão da vida Arre, prestou Onde eu passo Diretores onde? Carreta, treme, treme É o maior do Brasil Tá corrido Louca, varida, não pense que você vai acabar com minha vida Doida, pirada, trocou o meu amor por uma noite pra falar É mais uma, é mais uma, mais um sucesso jundiano O amanheceu amarrurado o meu coração Eu encontrei que eu amo no bar Com outro alguém não deu pra acreditar E decepção, não mais tem nada não Eu vou sofrer, mas por aí curtir Posso chorar, mas vai ser escondido Mas se arrepender, pediu pra me perder Louca, varida, não pense que você vai acabar com minha vida Doida, pirada, trocou o meu amor por uma noite pra falar Louca, varida, não pense que você vai acabar com minha vida Doida, doida, pirada, trocou o meu amor por uma noite pra falar Carreta do rodinho Eu vou sofrer, mas por aí curtir Posso chorar, mas vai ser escondido Vai se arrepender Pediu pra me perder Louca, varida Vou pensar que você vai acabar com minha vida Doida, pirada Não compreu o amor por uma noite pra falar Louca, varida Vou pensar que você vai acabar com minha vida Doida, pirada Não compreu o amor por uma noite pra falar Agora eu chamo a galera em peso A galera de Natal, quem manda? Meu parceiro Pequim Gravações Toteu Gravações Fala Gravações Foi aqui, é que cê não vai lá Passa, é de um paredo, um paredo, onde fechou Juninho, bachou, 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 bachou Eu lembro do Paredão, rei, tá assisto tudo Maranhão do Urbano Amigos, entretenimento Sou velhão do Coche, bachou Olha o sucesso novo do Viana Tem que respeitar, tem que respeitar Que aqui é o raquete, quando for Composição, alangeação de um mate Vai, vai Valor do namorado, não precise me deixar Eu já chamei o Uber pra vir me buscar Coitado, imudito, nem sequer desconfiou Da mentira esfarrapada, é que essa fada inventou Mas ele nem sonha Porque ela pronta No meio da viagem Ele tá ganhando, é bom Tem uma pontinha Saí do carro preto, pode tocar o pé rando Vou pensar que é o Uber, mas é o carro do amor Saí do carro preto, pode tocar o pé rando Não vou pensar que é o Uber, mas é o carro do amor Falou pro namorado, não precise me deixar Eu já chamei o Uber pra vir me buscar Coitado, imudito, nem sequer desconfiou Da mentira esfarrapada, é que essa fada inventou Mas ele nem sonha O que ela pronta Porque o da viagem Ele tá ganhando, é bom Saí do carro preto, pode tocar o pé rando Vou pensar que é o Uber, mas é o carro do amor Saí do carro preto, pode tocar o pé rando Vou pensar que é o Uber, mas é o carro do amor Vai do carro preto, pode tocar o pé rando Vou pensar que é o Uber, mas é o carro do amor Saí do carro preto, pode tocar o pé rando Vou pensar que é o Uber, mas é o carro do amor O lindo paredão, os paredão de Asma se bateu Tudo do paredão Icon de produções pro Nacê Lá da Jato, tio Broda, direto em São Paulo Rimes da bombaça, Paco Rei e Flam É que eu tô me oporrendo e como? É Ficena, pegada do rino, minha amiga Lala Elano Souza, Marcos Souton Toca! Estourou! É mundial, é mundial, é mundial, é sucesso, viu? É laranjinha, menino, chupa essa laranja Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando Quero só você Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando E quero só você Mas o problema é seu marido que está procurando Um dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo E ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço Contigo, quando faço amor Eu te faço, tem laranjinha, eu chupo você Tantinha e você gostou Ei Foguim! Isso não é pegada do Viana não, bota na pegada do Vaquim Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando E quero só você E quero só você Mas o problema é seu marido que está procurando Um dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço Contigo, quando faço amor Eu te faço, tem laranjinha, eu chupo você Tantinha e você gostou Vai! Imagina se ele soubesse o que eu faço Contigo, quando faço amor Chupa essa laranja Eu te faço, tem laranjinha, eu chupo você Tantinha e você gostou Vamos embora amor Plague esse cara por favor Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Vamos embora amor Plague esse cara por favor E vamos embora amor Deixa esse corno por favor Amigos entretenimentos, toca Júlio Watson É, equipe do Mapozeiro do Encontro E a vizinha na pegada do Rio, a turma do Rio Chama o foguinho Chama o foguinho Os parceiros da mídia E no privado do meu atisar pela shampoo Pra sair pra barra e depois fazer amor Aí a gente chegou na palavra Dançando a garradinha até o chão Aí ela falou no meu ouvido Viana, hoje eu vou botar pração Mas depois que a festa terminou Uma incha que ela inventou Vaga, vaga Depois do sanduíche ela queria vazar Vaga, vaga Ela só quis beber meu recibo com o de pás Vaga, vaga Depois do sanduíche ela queria vazar Vaga, vaga Ela só quis beber meu recibo com o de pás Agora eu chamo a maior carreta do Brasil Carreta, treme, treme A maior do país tocando, riando Tamo junto Junto e mistura E no privado do meu atisar pela shampoo Pra sair pra barra e depois fazer amor Aí a gente chegou na balada Aí a gente chegou na balada Dançando a garradinha até o chão Aí ela falou no meu ouvido Viana, hoje eu vou botar pração Mas depois que a festa terminou Uma incha que ela inventou Vaga, vaga Depois do sanduíche ela queria vazar Vaga, vaga Ela só quis beber meu recibo com o de pás Vaga, vaga Depois do sanduíche ela queria vazar Vaga, vaga Ela só quis beber meu recibo com o de pás Varedão do Hulk Meu parceiro Bruno Mato Peças Paraíba Icaro Feidosa e Cá Sou exceção Bora pra chegar Que revir Na rede da moça flor Eu peço já juiz Eu sou de um rir É cruzir acima Caminhão e o moto Testando os médios da carreta do Bodinho Juninho Bota pra queimar O paredão muito de fé O Varselio do paredão toca o Viana Chama foguinho Meia Chego menino No ar Sai do medo Sai do medo Sai do medo Quer aprender a nova dança? É bom demais Mas envolveu já na batida do papai E teme tudo quando solta o batido Testa as corneiras, sacode o médico Tem que rasgar a porra desse grave do parede Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Olha o Riona tá lançando essa dança Olha a menina na maior que a nova força E teme tudo quando solta o batido Testa a carreta, certo médico Tem que rasgar a porra desse grave do parede Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, sobe Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Boa fila, confesso, é mano masculino Carreta de ouro direto de São Paulo O cabelo treinoso O rapazado de um bom de gelosão não passa por correio É aprender a nova dança é bom demais Na envolvência da batida do papai E teme tudo quando solta o batido Testa a carreta Acorde o médico Tem que rasgar a porra desse grave do parede Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, sobe, sobe Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Olha o Rihanna tá lançando essa dança Olha a menina tá jogando um pouco de salão E teme tudo quando solta o batido Desta carreta pode ir Acorde o médico Tem que rasgar a porra desse clave do paredão Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Ó o sol Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Toca o Black CD Toca o Black CD E você deu o rei das exclusividades Ó o morrido, forte, cacete Eu vou acordar com o rosê Eles pra algum bairro de perda Toca o morrido, o santo é cavernoso Vai cavernoso, vai cavernoso O Mega Músculo J.I.A.S.O. Ei, me salta o alto-falante O melhor do Brasil Sai, sai, sai do bem menino E o reino vem aí J.I.A.S.O. J.A.S.O. 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 Ela mostra seu poder Quando desce no chão Todo mundo para pra ver Só pé de absoluto Tem que ir lá e outro e pá Ela é quem comanda Tem que respeitar É a chefa É a chefa E é a chefa A causadora de inveja É a chefa É a chefa O jefe é chefe, né pai? O jefe é chefe O jefe é chefe O jefe é a chefa E é a chefa E é a chefa A causadora de inveja É a chefa E é a chefa E é a chefa A causadora de inveja Guarda e varão Guilhima Ei, só solta o calante Fabiano Ed O M Show Tem que ir lá e outra leveira Em cima do paredão Ela mostra seu poder Quando desce no chão Todo mundo para pra ver Só pé de absoluto Tem que ir lá e outro e pá Ela é quem comanda Tem que respeitar Em cima do paredão Ela mostra seu poder Quando desce no chão Todo mundo para pra ver Só pé de absoluto Tem que ir lá e outro e pá Ela é quem comanda Tem que respeitar É a chefa Mas é a chefa E é a chefa A causadora de inveja É a chefa É a chefa E é a chefa Chão foguinho Mas é a chefa Sui não se aposta E é a chefa A causadora de inveja É a chefa E é a chefa E é a chefa E é a chefa É a chefa Com o meu dedo É a chefa Outro em CD Parede do Rio Eu sou território Com a evidade Nenco CD de Móssoró Com o meu dedo Móssoró Móssor Dirante de São Paulo É o distribuidor da guerra E a pele da loura, senta hoje o som É os peitos e balançando, é os peitos e balançando O lado médio grave do parede não tá tocando É os peitos e balançando, os peitos e balançando O lado médio grave do parede não tá tocando O repé-pagou do bar que eu vou te forrou Do respeito, menino E tu não é doidinha, seu cê fez Terminei o namoro, voltei as atividades Pra coloquei solteiro no estado do atisado Pra avisar pra minha galera lá da faculdade Gostei de ser bonzinho, agora eu vou fazer rodade Pra avisar pra minha galera lá da faculdade Gostei de ser bonzinho, agora eu vou fazer rodade FDS chegou, vai começar o desmantelho Vamos beber cachaça e mamãe em bico de peito FDS chegou, vai começar o desmantelho Vamos beber cachaça e mamãe em bico de peito FDS chegou, vai começar o desmantelho FDS chegou, vai começar o desmantelho Vamos beber cachaça e mamãe em bico de peito Terminei o namoro, voltei as atividades Pra coloquei solteiro no estado do atisado Pra avisar pra minha galera lá da faculdade Gostei de ser bonzinho, agora eu vou fazer rodade Pra avisar pra minha galera lá da faculdade Gostei de ser bonzinho, agora eu vou fazer rodade FDS chegou, vai começar o desmantelho Vamos beber cachaça e mamãe em bico de peito FDS chegou, vai começar o desmantelho Vamos beber cachaça e mamãe em bico de peito Terminei o desmantelho FDS chegou, vai começar 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 o desmantelho Podem que tá tocando Toca meu patrão hino Caminhão Paz de Filho Carreta Moçafão Agora eu chamo ela, agora eu chamo ela A carreta treme, treme a mão do Brasil Estourou, toca no Viana, cantor Vai animar, na festa de forró Só precisa de cachaça E mulher bonita Paredão rigado, solzão regaçado Vizinho estressado, chamando a polícia Chama a polícia, pra baixar o show Chama a polícia, pra baixar o show Chama a polícia, pra baixar o show Os vizinhos que me perdoam, mas o Viana é quem é bom Chama a polícia, pra baixar o show Chama a polícia, pra baixar o show Chama a polícia, pra baixar o show Os vizinhos que me perdoam, mas o Viana é quem é bom Caldax, entangelo, tuturismo, diretriz, setapê Roço Barracasa Branca, Paredão Feito do Rato Roberto Filho, Paredão Caminhão Negosinho A de mar, uma festa de forró, só precisa de cachaça E mulher bonita, Paredão ligado, Sonsão regaçado Vizinho estressado, chamando a polícia Amo a polícia, abaixar o soco Amo a polícia, abaixar o soco Amo a polícia, abaixar o soco Os vizinhos que me perdoam, mas o vignão é que é bom Amo a polícia, abaixa, 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 abaixa o soco Amo a polícia, abaixar o soco Os vizinhos que me perdoam, mas o vagueiro é que é bom Vai o CD, Raio da Mija, Fábio e Silviana, Toma de Pereira Agora meu patrão, Paulo Júlio, o rei chegou O rei chegou, o rei chegou O rei chegou, e o nome dela, Paulo Júlio Já falou de CD Vem aí, o porrazão vai curando esse fora, menino Equipe abre e fecha o soco Bora Matheus, vim Equipe abre e fecha a pá Equipe abre e fecha a pá Equipe abre e fecha a pá Equipe abre e fecha o pá Eu vivo gritando Eu não presto mais nada Olha que juntei pra galera Olha que também vale nada De noite bebendo De palata em palata Minha vida mais ou menos Eu não tranco por nada Eu tô sem rei Não sei como parar É todo dia É todo dia Abrindo e fechando o bar E quem quiser ser do Rio É só gastar e piritar Equipe abre e fecha o pá Equipe abre e fecha o pá Equipe abre e fecha o pá Eu vivo gritando Olha que eu não presto por nada Olha que juntei pra galera Olha que também vale nada De noite bebendo De palata em palata Minha vida mais ou menos Eu não tranco por nada Eu tô sem rei Não sei como parar É todo dia Abrindo e fechando o bar E quem quiser ser do Rio É só gastar e piritar Equipe Se tu de uma Equipe Se tu de uma Se tu de uma Equipe abre e fecha o pá Equipe Equipe abre e fecha o pá Equipe abre e fecha o pá Equipe abre e fecha o pá Equipe abre e fecha o pé É só gravações Matheus Avações de bom sucesso Estação Fui rindo, cava, cabra, tá longe, o início desse jazê Toca melhor, irrigador, que é a ideia Vou despedir Olha o gol do Mori, toca no Rihanna Bota bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber Bota a cela no carralo, que o carralo quer correr Tem que correr, tem que correr Salponeiro puxa o foco, que o Rihanna vai dançando E até o dia cariado Vai, vai, vai E aí o Palácio e Viana E aí o Forração vai fazendo espor Uh Cusito de uícho eu tô levando pé de caixa Desce igual cachoeira na boca da mulherada Pois na vaquejada vai rolar o tirfanteiro Paredão na pistola e é a farra do raqueiro E tudo isso eu tô levando pé de caixa Desce igual cachoeira na boca da mulherada Pois na vaquejada vai rolar o tirfanteiro Paredão na pistola e é a farra do raqueiro Bota bebida pro Viana que é o raqueiro Quer beber, quer beber, quer beber Bota a cela no carralo, que o carralo quer correr Quer correr, quer Olha, tá, tá, tu puxa o fole que o Rihanna vai dançar Bota o dia cariado Toca, 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 toca pra as pessoas Toca melão, caminhão e de moto Ligo do caminhão, paz de filho Um litro de uícho eu tô levando pé de caixa Desce igual cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o tirfanteiro Paredão na pistola e é a farra do raqueiro Os litro de uícho eu tô levando pé de caixa Desce igual cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o tirfanteiro Paredão na pistola e é a farra do raqueiro Bota bebida pro Viana que é o raqueiro Quer beber, quer beber, quer beber Bota a cela no carralo, que o carralo quer correr Quer correr, quer correr, quer correr Olha tatá, puxa o fole que as meninas quer dançar Até o dia cariado Toca, toca forró até o dia cariado Forró só peça se o dia manchei Bota Gerson, tá maior do raque Ô lindo Celta, o cavernoso do Aracati Bota é Risson do Aracati Toca, toca geovã, carona, forrozeiro O normal do Paredão Oh, Celta, o Paredão O Paredão é homem de ferro Lava jato, tio brother, vira de São Paulo Carreta do Vodinho E todo mundo diz o que os olhos não vê Tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz o que é que eu tô aqui no bar Trevendo e chorando Ciúme matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda há muita gente fez amor E tava tudo bem E você me deixou E pés e mãos atadas todos Porque foi embora E diz o que é que eu vou fazer agora Ô, mora no bar Beber pra curar Amor da saudade que dá Volta, vem me cuidar E eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me insultando Tô te chamando Quitando teu nome Mas tá tô aqui Volta logo pra mim Vou morar no bar Beber pra curar Amor da saudade que dá Volta, vem me cuidar E eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando E dando teu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Todo mundo diz o que os olhos não veem Não tá tranquilo Tá de boa O coração não sempre Então me deixa o que é que eu tô aqui no bar Bebendo e chorando Ciúme matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda muita gente fez amor E tava tudo bem E você me deixou E três mãos já tá gastou Porque foi embora E diz o que é que eu vou fazer agora Vou morar no bar Vou morar no bar Beber pra curar Com a dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar E eu tô sofrendo Morrendo, querendo Volta, me escutando Tô te chamando E todo teu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim 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 Agora chamou ela A maior carreta do Brasil Carreta TNT Você desce E feliz pra mim não custa caro E se você tá do lado Eu me sinto também Você sempre ganha Amanhã aqui E que mistério você tem E a minha mala Mais uma semana Só falta você me chamar Pra fugir com você O meu estado Tá com a morada Antes de você me aceitar Já te assumi pro braço Hoje tinha tanto fez O que eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais Do que na vida ninguém fez Você fez em menos de um meio O que eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês E feliz pra mim não custa caro E se você tá do lado Eu me sinto também Você sempre ganha Apanha E que mistério você tem E a minha mala E a minha mala Mais uma semana Só falta você me chamar Pra fugir com você Mudei o estado Já tô namorando Antes de você me aceitar Já te assumi pro braço O que eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês O que eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Você fez em menos de um mês Toca forró Menino Toca forró Toca forró Que essa banda é show Toca forró Que o povo quer dançar Menino pode avisar O piano chegou Ei Ei menino Cheguei Viu Vai 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 Bora Fala O bem chegou O bem chegou O bem chegou A banda Quando é boa Nem precisa dizer nada Os paredão tocando Eita Banda Suigada Pegada do Rio Não é diferente É de primeira Menino Toca forró Deixa de falar besteira Toca forró Menino Toca Toca forró Que essa banda é show Toca forró E o povo quer dançar Menino Pode avisar O piano chegou Toca forró Que toca Que toca Que toca Que toca Que toca Que toca Que essa banda é show Toca forró E o povo quer dançar Menino Pode avisar O piano chegou Vai Loto Fede Carreta Do Bordinho O caminhão Tenebroso Carreta Moça Florena Carreta De onde São Paulo A banda Quando é boa Nem precisa dizer nada Os paredão tocando E a banda surrigada Pegada do Rihanna É diferente É de primeira Menino Toca forró Deixa de falar besteira Banda Quando é boa Nem precisa dizer nada Os paredão tocando E a banda surrigada Pegada do Rihanna É diferente É de primeira Menino Toca forró Deixa de falar besteira Toca forró Menino Toca forró Toca forró Que o Rihanna Que é show Toca forró O povo quer dançar Menino Pode avisar O Rihanna Chegou Toca Ei menino Toca forró Toca aqui Toca aqui Toca 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 Que essa banda É show Toca forró E o povo quer dançar Menino Pode avisar O Rihanna Chegou Vai 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 O Rihanna O Rihanna O Rihanna O Rihanna O Rihanna Do Vagueiro Do Forró Do Saia Vai Vai O Rihanna O Rihanna O Rihanna Chegou O Rihanna Vai tocar em todos os bares do Brasil Composição do Rihanna, gosto de moranguinho Olha a seresta do laqueiro, olha a seresta E que boca gostosa tem gosto de moranguinho Seu beijo é perfeito, combina com a taça de vinho Que boca gostosa tem gosto de moranguinho Seu beijo é perfeito, combina com a taça de vinho Além do seu corpo, a sua boca é o seu cheiro As noites de amor se acabou ligeiro Não tem coisa mais linda que os seus cabelos Além do seu corpo, a sua boca é o seu cheiro As noites de amor se acabou ligeiro Não tem coisa mais linda que os seus cabelos Se você fosse modelo, era a mais linda do mundo Não precisa de joia, nem usar perfume Você me conquistou com seu lindo olhar Em alvaqueira linda eu quero te amar Se você fosse modelo, era a mais linda do mundo Não precisa de joia, nem usar perfume Você me conquistou com seu lindo olhar Você me conquistou com seu lindo olhar E que boca gostosa tem gosto de moranguinho E que boca gostosa tem gosto de moranguinho Seu beijo é perfeito, combina com a taça de vinho E boca gostosa tem gosto de moranguinho Seu beijo é perfeito, combina com a taça de vinho Além do seu corpo, a sua boca é o seu cheiro As noites de amor se acabou ligeiro Não tem coisa mais linda que os seus cabelos Além do seu corpo, a sua boca é o seu cheiro As noites de amor se acabou ligeiro Não tem coisa mais linda que os seus cabelos Se você fosse modelo, era a mais linda do mundo Não precisa de joia, nem usar perfume Você me conquistou com seu lindo olhar Em alvaqueira linda eu quero te amar Se você fosse modelo, era a mais linda do mundo Não precisa de joia, nem usar perfume Você me conquistou com seu lindo olhar Em alvaqueira linda eu quero te amar 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 Pega na cintura da morena, acocha Acocha, acocha, acocha Seresta do Rio Seresta do Rio Seresta do Rio Grava lute de Deus É pra tocar no mar e não Seresta do Rio É pra tocar no mar e não Tenta do Rio Talvez porque não falta do Rio É pra tocar no mar e não